E agora contamos com a participação da Rádio Globo AM de Governador Valadares, Minas Gerais. De lá, fala Ronald Lessa. Alô, Ronald, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, Mauro Luciano. Bom dia, o vídeo da RBC. Uma pergunta, estão previstas para cidades com mais de 20 mil habitantes aqui do leste de Minas que não contam com a presença da Presidência Social, novas unidades de atendimento, como foi falado a princípio? Na verdade, bom dia, Ronald, bom dia, seus ouvintes da Rádio Globo. Na verdade, o Estado de Minas Gerais, eu não tenho aqui um detalhamento na região de Governador Valadares, mas o Estado de Minas Gerais está contemplado nesse programa de expansão com 48 novas agências da Previdência Social. Algumas delas, inclusive, já foram inauguradas neste ano. Mas eu tenho certeza que, diante da localização, da situação em que se encontra a cidade de Governador Valadares e a região do entorno, é bem provável que a gente tenha, sim, agências que devam ser inauguradas. E se não tivermos, é importante que os municípios, os prefeitos desta região, que tem população superior a 20 mil habitantes, procurem a Previdência Social, qualquer uma das nossas agências, e ofereçam lá um terreno e a gente tem condição de fazer um projeto e um programa que possa contemplar as cidades aí da região de Governador Valadares. Alguma outra pergunta, Ronald? Bom, a aposentadoria por invalidez, ela tem como um requisito inicial, na grande maioria dos casos, o reconhecimento do auxílio-doença, ou seja, a constatação de que existe uma doença prévia. E a aposentadoria por invalidez tem como requisito fundamental a incapacidade permanente para o trabalho. Mas um permanente que, a cada dois anos, é facultado à Previdência Social, a convocar este aposentado para se submeter a uma nova avaliação e verificar se não houve a nova, ou se não houve a recuperação das condições mínimas para o retorno ao trabalho. E também aquelas situações de aposentadoria por invalidez, que o próprio INSS integra estas pessoas ao sistema de reabilitação profissional, tentando fazer com que esta pessoa desenvolva novas habilidades, ou adeque as habilidades que ela já possui, e que com essa nova adequação profissional, ela possa, inclusive, retornar ao mercado de trabalho. Nós entendemos que a reabilitação profissional, hoje, é uma das nossas dificuldades, nós temos bastante problemas na implementação de um programa intenso de reabilitação profissional, e estamos investindo, estamos tentando aumentar nosso orçamento para o ano que vem, para que a gente possa garantir às pessoas que têm algum tipo de invalidez, que consigam se readaptar, que consigam voltar ao mercado de trabalho, porque a gente tem a certeza e a convicção de que ninguém gostaria, ou ninguém gosta, de ficar de forma permanente em casa, e sim gostaria muito de poder voltar ao mercado de trabalho, de poder produzir, porque isso faz bem para a dignidade da pessoa, faz bem para motivar esta pessoa, enfim, todo mundo se sente muito melhor se sentindo apto, se sentindo em condições de produzir, de conviver com toda a sua família no ambiente onde ela esteja inserida no mercado de trabalho.